Solicito o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar o item da pauta, já que temos o coro completo de cinco diretores, portanto, hábito a deliberar. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item de número 20 foi retirado de pauta a pedido do diretor-relator. A nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, será dos itens 8, 10, 18 e 6. Posteriormente, retornaremos à ordem previamente estabelecida, de forma que passo a chamar o item de número 8. São os processos 48.500, 00, 49, 68, 2016, 76, 48.500, 00, 56, 60, 2016, 48, 48.500, 00, 56, 96, 2016, 21. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Light Serviço de Eletricidade S.A., com vistas à celebração de termo aditivo contratual aprovado pelo despacho nº 2.194, de 2016, e proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da Light Serviço de Eletricidade, a vigorar a partir de 15 de março de 2017, e também definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC-FEC, para o período de 2018 a 2022. Relator, diretor José Jurosa Júnior, informam que há pedido de sustentação oral para este item. Bom dia a todos. O contrato de concessão de distribuição de nº 1, de 1996, que regula a exploração do serviço por distribuição de energia elétrica na área da Light, estabelece a data de 7 de 11 de 2018 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. Em 2 de 6 de 2015, o Decreto nº 8461 regulamentou a prorrogação de concessões e distribuições após a emissão da Lei nº 12.783, autorizar a prorrogação dos contratos e, com vista a colher subsídios e informações para a proposição do termo aditivo ao contrato de concessão das concessionárias alcançado por este decreto, a NEO instaurou a audiência pública nº 38, e a minuta do novo termo aditivo contratual foi aprovada no despacho de 3.540, consolidando as diretrizes do Decreto nº 8461. Posteriormente, a NEO instaurou a audiência pública nº 29 para discutir a possibilidade de estender a assinatura do termo aditivo ao contrato e concessão para as distribuidoras de energia elétrica que não passaram pelo processo de prorrogação de concessão nos termos da Lei nº 12.783. E, ao final dessa AP, nº 29, a minuta do novo termo aditivo contratual, no que tange especificamente às clausas econômicas, foi aprovada pelo despacho 2.194, lá em agosto de 16. E esse despacho também permitiu as concessionárias que não tiveram seus contratos prorrogados optarem por aderir a todos os itens do contrato de concessão, resultando da AP 38. E, nesse caso, o despacho estabeleceu que o novo contrato poderia contemplar nova data para a realização das revisões tarifárias periódicas e dos reajustes tarifários anuais. Em 10 de 10 de 16, a Light manifestou o interesse em firmar o aditivo contratual nos modos da minuta do contrato de concessão aprovado pelo despacho 2.194, desde que haja flexibilização nas MEDDEC e nos percentuais regulatórios de perdas não técnicas, que a empresa considera indispensável à sustentabilidade econômica e financeira da concessão. E, nesse sentido, a Light também planejou a antecipação da revisão tarifária em função do estabelecimento do despacho 2.194, que prevê a possibilidade dos concessionários alterarem a data para a realização das revisões tarifárias nos casos de adesão integral aos itens do termo aditivo. E a proposta da assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão, feito pela Light, foi analisada pela Nota Técnica 454, conjunta das áreas SCT, SFF, SGT, SRT e SRM, em 14 de 12 de 16. E, na mesma data, a SGT submeteu à ex-colegiada a propósito de revisão tarifária da Light a ser submetida à audiência pública, contemplando as conclusões da suprimensionada Nota Técnica e considerando a realização da revisão tarifária da Light em 15 de 3 de 2017. É o relatório. Convido a senhora Ângela Magalhães Gomes, representante da Light Serviço de Eletricidade, para fazer uso da palavra. Está ligado? Desculpa. Bom, bom dia. Vou falar especificamente um pouco sobre as metas de qualidade da Light e algumas especificidades da concessão para a reflexão dos senhores. Em primeiro lugar, é importante lembrar sobre a complexidade socioeconômica da concessão da Light. De fato, ela é considerada pela própria ANEL como a segunda mais complexa do país, conforme um ranking que a ANEL fez, com base em dados verificados até 2013. Infelizmente, a situação de lá para cá se deteriorou e há uma tendência de que essa situação, essa complexidade socioeconômica tenha aumentado nesses últimos três anos. Dentre as variáveis que determinam a complexidade socioeconômica, a proporção de domicílios subnormais, que reflete a informalidade da concessão, principalmente, ela é bastante relevante. Essa variável, ela, segundo o IBGE, na concessão da Light, entre o ano de 2000 e 2010, ela subiu sete vezes mais do que o crescimento da população nas demais regiões. O que significa que, nesse período, houve, de fato, um recrudescimento da complexidade social e, como os senhores sabem, de 2010 para cá, ainda maior esse recrudescimento. Então, assim, do ponto de vista das metas regulatórias de qualidade da ANEL, é importante trazer a reflexão a essa questão. Por quê? Porque essas metas, elas se originam no ano 2000. De lá para cá, nunca foi permitido que as metas pudessem ser, no global, revisitadas e, de fato, colocadas de forma mais aderente à complexidade da concessão. E o que é mais grave também, o modelo de clusterização da ANEL, ele não leva em consideração a complexidade socioeconômica. Ou seja, se, por um lado, a ANEL, de fato, reconhece a complexidade socioeconômica na determinação das perdas não técnicas, o que é bastante adequado, no caso da qualidade, essa questão que, de fato, afeta a qualidade, ela é absolutamente ignorada. Então, é um modelo que acaba por comparar a concessão da Light com concessões de complexidade muito aquém. Para vocês terem uma ideia, no modelo hoje vigente, a Light é comparada com concessões como a CPFL Paulista, a Electro e a Inersul. São empresas com complexidade social muito inferior. De fato, se você tira a média ponderada das concessionárias que formam o benchmark da Light, a complexidade delas é quase um terço da complexidade que, de fato, se verifica na concessão da Light. E como que a complexidade social, principalmente essa questão dos domicílios subnormais e da informalidade, afeta na qualidade do serviço percebido? Ora, são áreas caracterizadas por uma dificuldade enorme de acesso. Na Light, há cerca de 850 mil consumidores nessas condições, que representam 20% do seu rol de consumidores. De fato, gente, há um risco de vida aos colaboradores da Light quando atuam nessas áreas. Infelizmente, eu não preciso aqui trazer exemplos para os senhores, eu podia aqui trazer slides com exemplos. Infelizmente, isso não é necessário, porque essa questão é tão grave que ela é amplamente divulgada no noticiário nacional. São mazelas que a gente vive no nosso dia a dia e que todos têm conhecimento disso. Então, nesse contexto em que há uma enorme dificuldade de acesso a 20% dos consumidores na concessão, nos 80% restantes, a empresa precisa focar muito, ter um grau de qualidade muito, muito bom para compensar a melhoria de qualidade que ela não consegue nas áreas de difícil acesso. Portanto, esse arcabouço de complexidade social, eu trago ele um pouco aqui para as metas de qualidade que a ANEL está propondo para o contrato de concessão da Light. Essa é a curva azul cheia desse gráfico. Vejam que ela converge no quinto ano para o DEC convencional de qualidade definido nas revisões xarifárias. Esse é um DEC no ano de 2022 de sete horas. Ora, para atingir o DEC de sete horas no ano de 2022, global, incluindo as áreas de difícil acesso, a Light precisa atingir um DEC nas áreas onde ela consegue atuar, inferior a cinco horas. Cinco horas não é exigido pela ANEL de nenhuma concessionária do país. Principalmente quando você tem em conta que a Light vai ter esse nível de DEC no seu contrato de concessão e vai estar sujeito a penalidades relevantes se não atingi-lo, isso fica ainda mais desigual. E vamos pensar um pouco o que poderia ser a Light, então, trouxe aqui uma proposta de meta para constar do aditivo contratual e que trouxe alguns pilares que formaram essa proposta da Light. A primeira questão que a gente traz à reflexão é que as metas do aditivo contratual, elas não precisam necessariamente estar equivalentes às metas ordinárias. Por quê? Porque, como eu disse, as penalidades que constam do aditivo contratual, que levam, em última instância, à caducidade da concessão, elas são muito mais severas do que as penalidades que constam das metas ordinárias de DEC. Então, de fato, não existe a necessidade de elas estarem aderentes. Com relação a uma necessidade de se tornar a meta do quinto ano, do aditivo contratual, equivalente à meta ordinária, nota que essa é uma questão que foi adotada pela ANEL nas concessões que renovaram, que tiveram suas concessões prorrogadas por 30 anos, porque, inclusive, até constava essa questão do Decreto 8461. Entretanto, gente, a Light não está prorrogando sua concessão por nenhum ano. O prazo da concessão da Light não está sendo adorado em uma vírgula. E a Light não é abarcada pela Lei 12.783 nem pelo Decreto 8461. Então, de fato, não faz sentido trazer um tratamento que foi dado a concessionárias que, de fato, renovaram sua concessão por 30 anos, para uma concessionária que está só repactuando suas condições contratuais sem qualquer alteração. Então, do nosso ponto de vista, oferecer à Light um regime contratual idêntico ao das concessões prorrogadas equivale a tratar de forma igual situações desiguais, o que configura tratamento antisonômico. Finalmente, e talvez esse seja o ponto mais relevante, é preciso garantir que as metas sejam benéficas aos consumidores. Portanto, não faz sentido que as metas exijam da concessionária um grande aporte de recursos e que, no final, acabe caindo na tarifa esses recursos aplicados sem que o consumidor perceba uma melhoria de qualidade relevante. Ou seja, é importantíssimo respeitar os princípios de eficiência e modicidade da Lei 8987. Então, nesse arcabouço de princípios que a Light trouxe, a gente formulou uma proposta que é essa apresentada na curva verde desse gráfico. Como os senhores podem ver, ela é uma proposta que é benéfica para o consumidor, bem mais benéfica para o consumidor nos primeiros anos, trazendo uma melhoria de qualidade mais acentuada e ela evita essa aplicação de recursos muito relevante nos últimos anos, de forma a chegar num DEC de 7 horas, no ano de 2022. Então, no nosso entendimento, a proposta que a Light traz, ela é benéfica ao consumidor, porque ela mantém aderência às metas pactuadas no plano de resultado, o que significa metas de melhoria mais efetiva nos primeiros anos. Ou seja, a qualidade percebida do consumidor nos primeiros anos, que são exatamente os mais relevantes, vai ser mais acentuada. E, com isso, ela traz metas mais aderentes ao princípio de eficiência e modicidade, que são muito importantes do ponto de vista regulatório. Além disso, como eu já mencionei, essa proposta da Light, ela evita um tratamento antisonômico e está totalmente aderente à legislação e à regulamentação vigente. É isso que eu queria colocar. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado, Anjo. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 2, 3, 8, 9, 11, 13, 16 e 17, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, 96. Bom, então, a partir da Lei nº 12.783 e o Decreto nº 8.461, a pedido do Poder Concedente, a NEO reavaliou os contratos de concessão e distribuição e propôs uma minuto de contrato mais moderna e eficiente e introduzindo os seguintes de aprimoramento. A sustentabilidade econômica e financeira, a governança cooperativa e transparência, o compromisso dos sócios controladores, eficiência com relação à qualidade, eficiência com relação aos problemas econômicos objetivos e a revisão das clausas econômicas. Eu não vou detalhar cada uma dessas, porque nós já tratamos disso em vários momentos. e alguns desses itens, principalmente a questão da eficiência e com relação à qualidade, ele pode, em caso de sua inobservância, pode levar o processo a uma abertura de caducidade. E assim, a eventual celebração desse termo aditivo, em contrapartida, antecipação da aplicação de regras já vigentes para a revisão tarifária, conforme pedido ao Lei, se alinha com a busca de eficiência e, portanto, com o interesse público. E segundo a proposta de revisão encaminhada pela GT, a revisão tarifária da Light, a vigorar a partir de 15 de março de 2017, conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,37%, sendo 20,56% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,55% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Eu acho que é importante a gente colocar que esse pedido de alteração de data, de adesão foi de interesse da empresa, não é a ANEL que está exigindo isso. Então, eu acho que é importante deixar bem claro isso, porque senão parece que a ANEL está exigindo de todo mundo e que tem que ser a mesma regra. Não. A regra é essa que está posta, nós não podemos fazer distinções de regra, se todos têm que aderir a essa regra. Ou então aguarde a época da sua renovação de concessão. Então, contribuiu para a diferença dos efeitos de alta e de baixa tensão a nova estrutura tarifária, redefinida no momento da revisão tarifária, que impactou mais intensamente os consumidores de alta tensão pelo fato do custo da expansão ter aumentado mais nesse nível de tensão. E o efeito médio de 12,36% decorre do reposicionamento dos efeitos de custos das parcelas A e B com efeito tarifário de 10,3%. Então, a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário com efeito tarifário negativo de 2,5%. E a retirada dos componentes financeiros estabelecido no último processo tarifário realizado em novembro de 16, que vigoraram até a dada presente em revisão, que representa um impacto de 4,56%. E o gráfico 1 representa os principais e de custos que contribuem para esse efeito. Então, é um custo da transmissão que é bastante expressivo e também na distribuição e além da retirada dos financeiros anteriores, que ainda não foram totalmente amortizados. E esse reposicionamento tarifário, então, consiste na redefinição das tarifas de nível compatível com a cobertura dos custos eficientes. E a tabela 2 detalha essa revisão tarifária da Light com todos os seus índices. e a parcela A sobressai o aumento dos custos da transmissão, que impactou positivamente na revisão tarifária de 4,53%. A cláusula econômica do novo contrato de concessão permite a utilização de revisões de previsões no caldo da cobertura dos custos da parcela A. E, desse modo, para a proposta da revisão tarifária da Light, foram considerados os efeitos decorrentes da AP-68, que trata a regulamentação do caldo do custo de capital a ser adicionado a RAP e das constitucionárias de transmissão, cujos contratos foram prorrogados nos termos da Lei nº 12.783. E, em resumo, essa AP propõe o tratamento para as instalações de transmissão denominada RBSR-RPC, existente em 2000, e que não foi indenizado na época da publicação da medida provisória 5.79, bem como da portaria do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Fazenda, 580. Isso porque a referida portaria estabeleceu que os valores apurados na avaloração dos ativos da RBSR-RPC iriam compor a base de remuneração regulatória das constitucionárias de transmissão, devendo-se ser o resultado ser adicionado a RAP vigente a partir do processo tarifário 17. Ou seja, deveríamos não estarmos tratando lá em 2012, que talvez já estivesse tudo pago, mas esse é esse problema aí que nós estamos com essa bola de neve. Em termos gerais, após a aplicação da metodologia proposta para a Notatec 336 da SGT, observou-se um aumento expressivo nas custos em relação às tarifas formologadas para o ciclo vigente 16 e 17, bem como os encargos de conexão MUST de Itaipu, Transporte de Itaipu, e que foram incluídos na presente proposta de revisão tarifária da Light. E os custos com compra de energia impactaram na revisão em 0,76. Contribuiu a esse resultado o vencimento do quarto leilão de energia existente com preço de repasso menor que o custo médio de aquisição e o aumento do repasso de perdas não técnicas e regulatórias considerando o atual processo tarifário. Então aí o impacto foi muito pequeno, até porque nós tratamos isso daqui agora em novembro. Então, já tinha tido toda a avaliação lá atrás, só teve o tempo para fazer esse leilão de energia existente. Então deu 0,8% de observar no mix de energia nessa tabela 3, uma avaliação positiva de 0,8. E com relação às perdas de distribuição e as perdas técnicas, as perdas técnicas foram calculadas levando em consideração as características de sistema de distribuição da condicionária, como os pôr de injeção, consumo de energia elétrica e tipos de transformadores. Quanto ao valor de perdas técnicas, calculado no segundo módulo, 7 do Prodiste, a SID informou um percentual de 5,674% sobre a energia injetada. E no ciclo anterior, a perda técnica calculada era de 5,4%. E no que tange às perdas não técnicas, a Light argumenta que a limitação prevista no item 51 do submodo 2.6 do Proret, do Proret, para o cálculo das perdas não técnicas regulatórias não deveria ser aplicada à condicionária. O referido item do Proret estabelece que os níveis regulatórios de perdas não técnicas para as empresas ocupando a primeira posição do ranking de complexidade no combate às perdas não técnicas não poderiam ser superiores aos níveis regulatórios das empresas que estão em áreas de construção mais complexas. Assim, o percentual máximo admissível para a Light se situa no percentual de 1,90% do ranking de complexidade e seria limitado ao percentual estabelecido para a CELPA na última revisão de 34% das perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão faturada. Pois atualmente, essa empresa ocupa a primeira posição no ranking de complexidade socioeconômica, enquanto que a Light a terceira e a quarta posição dependendo do modelo adotado. A razão para o estabelecimento da limitação prevista no item 51 do submodo 2.6 decói do fato da empresa ocupando as primeiras posições no ranking de complexidade possuindo uma amostra de comparação de outras empresas reduzidas com outras empresas reduzidas. E nesse caso, a preocupação que se tem é que as perdas praticadas pela própria empresa acabam sendo um peso elevado na análise cooperativa. Não porque o modelo justifica as perdas não técnicas praticadas, e sim pelo fato de existir poucas empresas comparadas. E os argumentos atrasidos pela Light foram analisados pela nota 454, conjunta das áreas SCT, SFF, SGT, SRD e SRM, no âmbito do processo 48.500, 49.68, 2016, 76, que trata a proposta de assinatura do tema aditivo encaminhado pela Light. E as principais conclusões foram que a utilização do percentual da CELP como limitador apresenta os problemas apontados pela Light, que na prática não se verifica a preocupação de se estar definindo a perda não técnica regulatória da Light baseada demasiadamente no patamar praticado pela própria concessionária, pelo fato da moda de comparação ser reduzida. Também foi ressaltado na referida nota técnica que pelo fato da CELPA no ano civil de 2015 já estar praticando uma perda técnica não técnica que é menor que a da Light, se tem a garantia de que o resultado da aplicação do modelo de comparação por benchmark não resultará em valores que considerem demasiadamente a perda praticada pela própria Light. pelas razões expostas a nota até 454 concluído pela pertinência de se calcular o superregulatório pela Light da Light segundo metodologia estabelecida no submodo 2.6 do ProRet entretanto sem a limitação prevista no item 51 e desse moto como resultado da aplicação do submodo 2.6 sem a limitação propõe-se que seja adotada como ponto de partida a meta definida para o atual ciclo de 37.03% sobre o mercado de baixa tensão faturado no que se refere a meta para o final do ciclo propõe-se o mesmo percentual de 37.03% como resultado propõe-se reconhecimento de percentuais regulatórios na revisão de 2017 e nos reajudos de 18 a 21 de forma que a meta na forma de uma meta fixa de 37.03% sobre o mercado de baixa tensão faturada quanto a parcela B cujos custos são administrados pelas distribuidoras é objeto no qual se opera a metodologia das revisões de tarifagem periódica e desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B da concessionária foi de 20% ponto 4 em decorrência da atualização dessa parcela dos custos nos reajustes do IGP-M desmontado o fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão essa metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre as concessionárias para definição dos níveis de custos que serão reconhecidos pela tarifa e no caso da Light a cobertura dos custos operacionais presente nas tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras e como resultado foi estabelecido uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo para que ao final do custo operacional regulatório alcance o limite inferior do intervalo o resultado final foi um custo operacional considerado na revisão superior ao atualmente existido da tarifa de praticamente 20 milhões contribuindo para um aumento tarifário de 0,2% o que representa um aumento de 0,79% na parcela B e os custos anual dos ativos que é formado pela remuneração do capital e pela Código de Reintegração regulatória e esse a respeito da remuneração do capital um aumento de 15,78% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que representou um impacto na tarifa de 1,44% a situação de veio do aumento da base líquida que variou desde a última revisão em 26,83% e o aumento do OEC regulatório que passou de 7,5% para 8,09% e da remuneração sobre investimento realizado com recursos de obrigações especiais também contribuíram para o aumento observado na remuneração do capital e o gráfico abaixo demonstra os dois efeitos que explica a variação de 15,78% da remuneração do capital o aumento da base líquida corresponde a 5,9% e o aumento do OEC na remuneração das obrigações especiais em 9,9% conforme esse gráfico abaixo número 3 e esse resultado final desse processo de revisão foi uma remuneração do capital considerada na revisão superior a atualmente existendo a tarifa de pouco mais de 143 milhões sendo 89 milhões de 800 mil em função da revisão do OEC e de 53 milhões aproximadamente em função da atualização da base líquida e o somatório dos dois valores representam um aumento de 5,73% na parcela B e quanto a cota de reintegração houve um aumento de 11,3% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que impactou na tarifa em 0,62% a situação provei do aumento da base bruta que variou desde a última revisão em 33,03% e a taxa média de depreciação ficou estável desde o último ciclo variou de 3,81% para 3,84% e o gráfico 4 demonstra esses dois efeitos o aumento da base bruta corresponde por 10,6% enquanto que o aumento da taxa de depreciação por 0,71% que dá uma avaliação de 11,3% é o gráfico 4 que mostra essa pequena avaliação quanto ao resultado final desse processo de revisão foi uma cota de apreciação considerada na revisão superior a atualmente existente na tarifa de pouco mais de 61 milhões que representou um aumento de 2,46% da parcela B e quanto o que trata das receitas irrecuperáveis houve um aumento de 112,37% em relação aos valores hoje contidos na tarifa que impactou em 1,14% nas tarifas o resultado é uma receita irrecuperável que é superior à existente na tarifa de 112 milhões aproximadamente o que representa um aumento de 4,52% na parcela B esse resultado provei principalmente da atualização da base de cálculos sobre o qual é apurada a cobertura das receitas irrecuperáveis desde a última revisão realizada em novembro de 13 o valor das receitas irrecuperáveis que foi fixado que foi fixado pela parcela B vem sendo atualizado nos reajustes tarifários subsequentes pela avaliação do mercado do IGP menos o fator X sem contudo refletir um aumento significativo na parcela A verificada nos últimos anos assim com a realização da revisão tensa o recalco das coberturas das receitas irrecuperáveis considerando um novo patamar de receita que reflete um aumento da parcela A e não apenas a sua atualização pelo mercado IGP menos o fator X conforme ocorrido nos reajustes passados em relação a cobertura para as anuidades houve um aumento de 69,5% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas com impacto de 0,81% nelas a revisão da cobertura representou um valor superior atualmente existente pouco mais de 80 milhões o que representa um aumento de 3,22% da parcela B a tabela 4 então ela resume os componentes financeiros considerados nessa revisão tarifária da Light e no que tange esse componente financeiro é importante destacar com a realização da revisão em março a vigência das tarifas estabelecidas no último reajuste será menor do que 12 meses e consequentemente o financeiro anterior inserido na tarifa no valor negativo de pouco mais de 433 milhões que geraram um efeito negativo de 4,23 não serão totalmente compensados e como consequência para o cálculo financeiro considerado no presente processo de revisão foi necessário calcular os valores dos financeiros remanescentes que ainda não foram totalmente compensados e somar os novos financeiros que se formaram desde o reajuste de novembro de 16 e os que ainda se formarão até a revisão de março de 14 operacionalmente foi considerado os mesmos valores financeiros considerados no reajuste de 16 complementados pelo estimativo de valores que se formarão até a data da revisão assim passa a ter itens financeiros considerados no atual processo que reflete o período de apuração superior ao usual pois consideram os valores considerados no cálculo do último reajuste mais os que formaram posteriormente como não teve os 12 meses então considera de novo e soma essa outra diferença por outro lado foi levado em consideração que a parte do financeiro assim calculado já foi parcialmente compensada durante a vigência das tarifas no último reajuste sendo esse cálculo realizado em um item separado de financeiros denominado reversão dos financeiros compensados no último reajuste quanto a esses componentes financeiros mais expressivos considerados nessa proposta que praticamente refletem o mesmo impacto observado nos reajustes passados em função do procedimento descrito anteriormente foram a CVA energia o saldo compensado da CVA neutralidade dos encargos setoriais e o financeiro da reversão da RTE energia CDE USE CDE energia destaque-se ainda que a estimativa dos novos financeiros que se formarão até a revisão de março de 2017 em particular a CVA energia a CVA ESS e ER e a sobrecontratação e exposição foram informados pela própria condicionária e somente serão validados pela ANEL após a realização da audiência pública quanto ao fator X para esse caso o valor definido do componente PD nessa revisão será de 0,95 e o T a ser considerado nos reajustes subsequentes é de menos 0,96% e desse modo o fator X a ser considerado no reajuste da LAD e até a próxima revisão tarifária será de 0,01 negativo que deverá ainda ser somado ao componente Q definido em cada processo de reajuste e esses gráficos principalmente o gráfico 6 que mostra a composição da receita com tributos nós temos aí um custo da distribuição de 17,9% custo da energia de 29,5% um custo da transmissão de 5% encargo setorial de 14,9% e os tributos de 32,7% e por fim o gráfico 7 indústria a evolução das tarifas B1 da Light ela na revisão passada ela havia caído de 543 reais por megawatt o valor da tarifo B1 para 478 e agora volta a subir para 519,56 e quanto a definição dos limites indicadores DECFEC o gráfico 8 mostra o histórico de apuração dos limites globais proposto de DECFEC para a Light em relação aos limites globais propostos para o período de 2008 e 2018 a redução média anual de 3,59 no DEC 408 no FEC então nós temos aí o apurado até 2016 que é uma média móvel outubro de 15 outubro de 16 de 11,41 e no caso do FEC de 6,42 a empresa no FEC ela tem conseguido estar praticamente dentro do limite o DEC o DEC que é o maior problema dela ela tem feito um esforço mas ainda está bastante aquém do limite e para avaliar a consistência do limite global da Light presenta-se os gráficos 8 e 9 é uma comparação do limite de distribuidor de grande porte localizado na região sudeste nós temos aqui então esses outros gráficos que mostram como que a Light está se comportando ou conseguindo se manter nos limites de DEC e FEC e quanto a violação dos limites de indicadores individuais resulta a compensação as unidades consumidor afetadas e essa tabela 5 mostra como é que a Light tem feito essas compensações e a quantidade dela que ficam na ordem ela caiu bastante de 13 e 14 e 15 ela está numa média mais ou menos iguais na ordem de 6 milhões e 500 mil compensações então em face do exposto considerando que quando os processos em tela voto pela instalação de audiência pública no período de 19 do 12 de 16 a 30 do do 1 de 17 com realização de reunião presencial na cidade do Rio de Janeiro no dia 20 de 1 de 17 visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da Light e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora de 18 a 22 é o voto em discussão bom gostaria de fazer um comentário não relativo ao processo de revisão tarifária mas relativo a essa opção da Light de aderir a nova metodologia do contrato de concessão nós estamos convivendo hoje com os contratos que foram firmados no passado e um novo contrato que foi assinado pelas empresas que tiveram a sua concessão fim dada e esse novo contrato ele apresenta digamos assim uma estruturação de parcelar de neutralidade parcelar muito mais robusta do que o contrato anterior é natural nós evoluímos mas os dois contratos estão submetidos a equilíbrios tanto o antigo como o novo então eu concordo com a manifestação do relator de que a agência assinou para aquelas empresas que tem um contrato vigente com a possibilidade de aderir ao novo contrato que estão sendo assinados pelo grupo de mais de 40 concessionárias que teve sua concessão expirada então não é uma imposição é uma opção caso você entenda que as regras o equilíbrio em função da nova situação do setor está mais aderente à realidade foi facultado aderir às novas condições do contrato e foi isso que a Light fez a Light optou por essa adesão agora é uma opção da empresa e outra coisa nós não podemos doutor Jurosa conviver aqui com vários tipos de contratos de concessão hoje está na pauta o da Light e em seguida está na pauta o da Ampla o da Light é um pouco diferente que ela já vai fazer a revisão sobre a ed do novo contrato então só existe dois contratos não dá para ficar o contrato de concessão da Light o contrato de concessão da Ampla cada um com regras específicas não as regras estão bem claras e o equilíbrio foi estudado fruto de audiência pública então não dá para aceitar metade do regime antigo com metade do regime novo nós temos dois regimes muito claros e foi facultado as distribuidoras que tiverem a intenção e assim quiserem migrar de regime então não há possibilidade de fazer alterações em concessões ao regime que está sendo estipulado nem mais benéfica e também nem mais rígidas acho que ainda sobre esse aspecto isso a gente tinha inclusive já de certa maneira discutido na ocasião que aprovou a possibilidade então o que foi colocado como minuta de contrato possível de ser aderido envolve todas as cláusulas então é evidente que aqui a gente o foco está naquela cláusula que prevê a possível penalidade de caducidade por não cumprimento de alguns indicadores específicos de qualidade e na época eu defendi uma posição que eu reforço a cláusula deve valer o que tem que ser discutido e é no âmbito da audiência pública são os limites a serem estabelecidos porque aí existe uma diferença entre uma empresa que estava de certa maneira numa situação mais precária mais urgente mexer na qualidade ela já estava sendo renovada numa condição em que a gente tinha alguma dúvida por isso que veio no decreto veio a orientação do TCU quer dizer era uma área cinzenta e uma empresa que não está nessa área bem eu não estou dizendo que é o caso específico agora estou dizendo que cabe o que cabe ser discutido no âmbito da audiência pública não é a cláusula é o limite aí sim é isso que a gente vai discutir porque aí tem uma série de nuances que é um caso concreto eu estou entendendo que aqui talvez coubesse uma uma complementação no dispositivo que a bem da verdade nós estamos submetendo à audiência pública os dois assuntos é a proposta de aditivo não é isso isso exato e por decorrência se ele for de fato assinado já uma proposta de como seria processada a revisão nessa hipótese não é isso então talvez ampliar o escopo da audiência para as duas coisas concordo contigo concordo contigo e evidente que as duas coisas que antecipamos algumas sinalizações mas estamos abrindo a audiência pública para discutir tanto o aditivo quanto a a revisão que decorre da assinatura do aditivo ok em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator então já vou proclamar com a com a com a ampliação ok então proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 19 de dezembro de 2016 a 30 de janeiro de 2017 com a realização de sessão presencial na cidade do Rio de Janeiro em 20 de janeiro de 2017 visando obter subsídio de informações adicionais para a discussão e eventual assinatura do aditivo contratual e aprimoramento da quarta revisão tarifária da Light e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora de 2018 a 2022 evidentemente que essa segunda decisão que está objeto da audiência pública ela só é válida se de fato resultar a assinatura da audiência assinatura do aditivo contratual nós estamos fazendo as duas coisas concatenadas no pressuposto de que o aditivo será assinado nós não faremos a revisão sem essa condição ok próximo item do aditivo do aditivo do aditivo